Música Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal da nossa série Quebra do Tempo galera E galera, eu tô, mano, eu vim aqui pra essa dimensão do Nofaxo E os caras de armaduras negras do futuro estão ali embaixo galera É ali ó, ali ó, ali ó, 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 olha ali Ih, eu não sei o que eu vou fazer galera Mas antes de começar o vídeo Não se esqueça de deixar aqui embaixo galera O seu like pra ajudar o Mano Popóki Porque o seu like é muito importante O seu like ajuda o Mano Popóki ficar animado pra gravar mais e mais vídeos, tá certo? Então, mano, o que eu vou fazer? Eu vou, 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 opa Eu vou pegar isso daqui ó Nofaxo Galera, não contei o Nofaxo, tá? Abre a porta Abre a porta, mariquinha Vai Vai, vai, vai Matei um Matei outro Ah Não Galuda tá aqui, Galuda tá aqui Vai Matei, matei, matei Caraca Galera Mano Consegui mais uma armadura daquela galera Olha só, aquela armadura negra Preta Mano, o que que eu faço com essa armadura, mano? Não sei agora o que eu faço Deixa eu devolver a armadura do Nofaxo ali Né, vou devolver a armadura do Nofaxo Aqui o item frame Né E coloca a arma do Nofaxo ali Olha só, galera Temos a Black Nano Legs E a Black Nano Chest Plate E essa arminha aqui do Mano Caraca Deixa eu guardar aqui Não sei o que eu faço com isso agora Não sei Eu preciso do Nofaxo Vou deixar uma mensagem pra ele Cadê? Eu não tenho nenhuma placa, velho Jesus Eu não tenho nenhuma placa aqui não, Nofaxo Jesus Que bo... Que bo... Que bo... Que bobo que é esse? Tem madeira, Nono? Cadê? Aqui, madeira Eu vou fazer, vou fazer Vou fazer aqui rapidinho Aqui Isso Pisa a placa Vou... Vou colocar aqui Bem aqui no meio Nofaxo Socorro Vai Spock Vou deixar aqui E vamos ver Se o Nofaxo vai ler a minha mensagem Pois eu não sei o que eu faço com isso, galera Eu tenho medo dessa armadura ter uma energia ruim E atrair o pessoal daquela dimensão pra cá de novo, galera E, galera O que eu queria mostrar pra vocês? Abre a porta aqui Ó É... Nós... Caraca Nós demos uma reconstruída Aqui na... Na vila Olha o castelo Como ele já tá, ó O castelo já tá se formando de novo É... Reconstruir a academia blindão Pois, mano O passado O futuro Ele pegou muito pesado com a gente Eu não sei muito bem O que... O que que eu vou levar pro futuro Deixa eu ver Você vai tirar com isso daqui, não? Aí, tá vindo Ah, tira Caraca, a gente kill Por isso que eles mataram a gente E eu tampei o buraco aqui Todo bonitinho, galera Ah E tem um negócio lá em casa Bem bacana O que que eu vou fazer? Ó Vamos subir aqui, ó Eu vou pegar aquela bazuca ali Eu vou ver se eu levo ela pro... Pra outra dimensão Opa, dá uma lagadinha Quando a gente for... Em busca do nosso Nexus Cadê? Deixa eu comer a cenourinha Come cenoura Aê Comendo a cenourinha de boa Aqui Cadê aquele canhãozinho? Aqui Eu tô pensando em levar esse canhãozinho aqui, galera Deixa eu pegar ele Quebrou Droga Eu vou ter que fazer outro Já vou com o bastone Ai Voltei a construir outro Vamos subir lá em casa É... Eu tenho que construir um elevador aqui Ai, pulei Então, galera Eu vou fazer o seguinte Eu vou dar um cortezinho Enquanto eu estiver lá em casa Eu volto Porque ninguém merece ver a gente Subindo isso daqui tudo, né Então, já volto Galera, eu voltei aqui Ó, eu consegui refazer O canon Eu tô pensando em levar isso daqui, galera Porque eu vou querer atirar de longe Né E a gente tem que fazer As bolas do canon As bolas Pega aqui Isso 44 Será que 44 dá? Deixa eu pegar mais Cobblestone Colocar ali Será que não temos tanto carvão Acabou o carvão? Puta vida Cadê? Acabou, velho Caraca, galera Roubaram meu carvão Não, tinha mais O pessoal do futuro Levou carvão, mano Levar carvão Levar recurso é mancada, velho O que eu devo fazer com eles, galera? Faz o seguinte, ó Agora Você vai pausar o vídeo E você vai escrever nos comentários O que eu devo fazer Com a galera do futuro Tá certo? Eu vou pegar as melhores ideias E vou mostrar no próximo vídeo Tá certo? Então, eu quero Vou rodar Todo mundo aqui nos comentários Fala Spock Faça isso com a galera do futuro Tá certo? E lembrando, galera Já aproveita e deixa o seu like aqui embaixo É rapidinho Vamos ver se esse vídeo A gente faz ele chegar na Dilma Deixa um like bonito A gente faz esse vídeo Chegar lá na Dilma Eu vou pegar o canhão O canhão Opa Eu vou pôr ele aqui Isso Aí, equipei E agora, tira Não sei atirar nisso daqui, não Cadê? Tira Atira Não sei atirar, galera Caraca Que merda Por que você não quer atirar, canhãozinho? Vamos lá Queria atirar naquela árvore lá Caraca Não sei atirar Opa Aqui Então vou fazer o seguinte, galera Eu vou aprender a atirar nessa jossa aqui E uma popó aqui já volta Deve ser muito difícil atirar nisso daqui Essas tecnologias é tudo do rei, mano Não sei atirar nisso, não Galera, eu voltei aqui porque finalmente eu descobri como que atira nessa jossa Ó Já tá lá É só eu mirar assim É só eu mirar assim, ó Ó Ó lá, ó lá, ó lá Uou Eu vou tentar atirar na árvore Não, aqui vai dar ruim Eu vou atirando essa parte aqui, ó Quer ver? Pera aí Opa Equipei Subi no bagulho Ó lá, vou atirar Não, espera aí Deixa eu ver um lugar bacana Bacaninha Vou atirar Eu ia atirar no tronco da árvore ali Mas não, não Não, não Vai quebrar a árvore Deixa eu atirar aqui Vou tentar atirar lá em cima Ó lá, ó lá Ó lá, ó lá Uou Vocês viram? Mano, mano Eu vou levar isso daqui pra guerra, mano Oi Ai, quase caí Eu só preciso juntar mais Como se diz? Pólvora Eu preciso matar muito o Creeper, galera Ah, e uma coisinha que eu queria mostrar pra vocês Eu tô montando uma base secreta Porque, mano Eu não sei Eu não sei a hora que aquela galera pode aparecer aqui de novo Porque agora eles já sabem o caminho Eu quebrei aquele portal Mas Como se diz? Eu não sei se eles podem voltar, né? Deixa eu ver se eu tenho Não tenho Deixa eu ver se aqui no baú tem Trigo Pra eu reproduzir as vacas Seeds, não Vou pegar aqui, é mais fácil Aqui, ó Peguei Vou reproduzir as vacas aqui rapidinho E eu vou mostrar pra vocês A base secreta do Mano Popó Aqui Pera aí Aqui Aí Ah, se apaixonaram, ó Você quer se apaixonar também? Vai, se apaixona Aí, olha só O amor é lindo, ó Elas Não sei O filhote nasce pela boca Foi pelo que eu vi ali Desse aqui, galera, ó Agora o poço É minha base secreta É minha base secreta Olha isso Aqui tem um espaço bacaninha Eu não sei o que eu vou colocar aqui embaixo Acho que eu vou guardar meus baús Minhas armaduras Todas as minhas coisas Também aquela coisa Diferente que veio Da outra dimensão lá Sobe aqui Eu, 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 deixa eu ver se o Nono tem Tem uma, como se diz? Uma pólvora aqui Porque o Nono não usa muita pólvora, né? Então, não tem Não tem pólvora Droga Nesses baús aqui fora Esse daqui parece baú comunitário É do Salazar Não sei É... Cannonball Aqui, achei três Três gunpowder Já, já dá três tiros Já dá pra fazer um estrago, né, galera? Galera, então eu vou ficar por aqui Com esse vídeo É um vídeo bem rápido É um drops pra vocês Eu espero que vocês tenham gostado Então, galera, ó Aquela pergunta que eu fiz pra vocês O que eu devo fazer com o futuro É vocês que vão ditar O que que eu vou fazer daqui pra frente Se eu devo jogar recuado Se eu devo atacar pra valer Tá certo? Então Muito obrigado Você tem chegado até aqui Não se esqueça de deixar o seu like Pra ajudar o meu porco Um forte abraço Falou! Mano Hashtag passado Eu acho que foi mancado O que eles fizeram com a gente Não foi mancada? Eu, mano Olha só Vou até mostrar pra vocês Eu reconstruí o castelo pro rei Eu reconstruí, olha lá, ó Agora Deixa eu olhar o ponjinha Só vamos dar uma olhada no ponjinha Porque O ponjinha não tá tão feliz assim Olha lá Abre aqui Abre aqui Fecha É, roubaram a capa do ponjinha Tom a carne então, ponjinha Não sei se você é vegetariano Tá? Tá? Fica triste, não Eu vou honrar o seu nome Eu vou deixar aqui, ó Love ponja Love pon Não É o apelido dele Então é isso, galera Um forte abraço Falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!